E aí, tuto, tem mais? O John Kelvins mandou aqui de novo. Eu acho perfeito o estilo de lançar quatro filmes no ano, porque esse é o motivo que eu fui pra DC e não pra Marvel. Vai DC, hahaha. É, eu acho bacana quatro, porque são produções aí trimestral, né? É. Aí a cada três meses é uma produção. É doideira, é doideira, coisa pra caceta, né? Esse ano vai ser quatro filmes. Da DC? É. Shazam, Flash, Besouro Azul e Acomen. Que jogaram tudo de uma vez pra poder liberar espaço. É que era pra ser quatro ano passado, mas aí adiaram o Flash e o Acomen. E a doideira é porque, tipo assim, a gente já tá em março e não teve ainda o primeiro trimestre, tá ligado? Então, tipo assim, o intervalo de um filme pro outro é menor do que três meses. Sim. Não, o que mais vai ser perto é o Flash e o Besouro Azul. Que o Flash é em junho e o Besouro Azul é em agosto. Junho. Vamos ver se conectar com o outro. Junho, junho. Qual que é o primeiro que vai vir? Shazam. Shazam. Que é agora, em março já. É. Depois Flash, Besouro Azul e Acomen. Março, abril, maio, junho. Deu três. Aí deu dois meses. Pra julho, pra agosto. Aí agosto pra dezembro? Acomen é dezembro, é. Entendi. E isso fora a Marvel, fora outros filmes. Fora série, né? Porque DC já lançou a série do Flash esse ano, a nona temporada. Vai ter Superman e Lois semana que vem. Começa semana que vem? É. Que bom. Vai ter Gotham Knights. Gotham Knights. Todo mundo pediu. Isso aí vai ser incrível. Vocês viram a nota lá no Rotary Tomatoes, do Gotham Knights? Eu já não vi isso, tava horrível. 40%. Nossa. Tinha gente falando assim, nada a ver. Cara, já tava óbvio que era ruim no primeiro trailer. Por que que eles não cancelaram? Eu também não sei. Mas de reduzir a dois episódios. Se pá, eles viram e falam, ó, se diminui dois, fica top. Não, não. Aí a crítica viu e teve certeza que é horrível. Entendi. Ó, confirmou a data de lançamento de Gotham Knights e a duração do episódio de estreia. Primeiro episódio... O primeiro capítulo da saga do grupo de vigilantes adolescentes, intitulado de Pilot, vai estrear na CW em 14 de março e terá cerca de 42 minutos. Vai chamar piloto. É piloto. O primeiro episódio da série chama piloto. E pelo que eu vi, é horrível mesmo. Por quê? Por quê? Por que que os caras fazem um negócio desse? Não, e tipo assim, mano, todos os personagens, não todos, né, mas a maioria foram criados pra série. Tipo assim, é um filho adotivo do Batman que nunca teve nenhuma história. Acho que o nome dele é Turner Hayes. Jimmy Turner? Parece ridículo. Nossa, cara, você olha aquilo ali, parece Riverdale, assim, lá. A sinopose. O primeiro episódio da série estabelecerá o mistério abrangente da série, detalhando as consequências da morte do Batman quando o filho adotivo do Cavaleiro das Trevas, Turner Hayes, é acusado do assassinato do pai. Ao tentar provar sua inocência, ele se torna um fugitivo da lei e se une a um grupo de jovens vigilantes para expor a verdade. E tem a filha do Coringa. A do Eladente? É. É mesmo? Aham. Ah, isso é interessante. Não, a cena que eu vi dela no trailer eu gostei, porque ela no carro de polícia tem a cabeça de fora, em referência àquela cena lá do Hitled. Foi a única parte que eu fiz o react dela no canal. Eu falei, tá, é tudo uma bosta, mas isso é legal. Tudo foi uma bosta, mas isso aqui eu gostei. Ela é meio ruivinha? É. Ah, que legal, pô. Então... Cara, não fala bem de Gautonais, por favor. Não, eu não assisti. A ideia aí é interessante. Depois da imaginação, eu... Na minha imaginação, tá um algo incrível. Depois da assistida o trailer. E tinha algo que o cara tava louco pra falar, que ele até falou que no começo aqui a gente tinha que falar sobre isso, né? Que era a Red Death in the Flash, né, Caio? Conta pra nós. É que a série do Flash tá na nona temporada, é a última temporada, desaproveitada pra trazer vários vilões do Flash, coisas do Flash ali, pra contar a última história, as últimas jornadas, né, do Grand Gusting como Flash. E aí, em algum dos episódios ali, tá tendo uma vilã, e essa vilã é a Batwoman de uma outra realidade que se transforma no Batman, só que também ganha os poderes do Flash, semelhante à versão que a gente tem dos quadrinhos lá do Batman, que é Red Death Metal, né? Eu não falo que é semelhante, eu não falo que é semelhante. É que eles tentam fazer, né? Não, eles não tentam. Esse é o pior, eles não tentam. É, é, é... Morte Vermelha é o nome? Red Death, é, Morte Vermelha. É, Morte no Brasil, né, Red Death. Então, vamos, assim, esse arco aconteceu nos cinco primeiros episódios da nona temporada, já foi encerrado no episódio de ontem, inclusive eu já gravei o vídeo hoje da análise, tá maravilhoso. Acho que, nossa... É uma boa adaptação? Maravilhosa. Vamos primeiro falar quem é o Red Death nos quadrinhos, né? Entendo, né? Pra quem não sabe, o Red Death é uma versão do Bruce Wayne, que vem do multiverso sombrio da DC, que é um outro multiverso, né, nem outro universo. E aí, nesse universo do outro multiverso, o Batman não conseguia salvar a Gotham. Os Robins dele morriam, andava tudo errado. Ele falou, mano, que bosta, velho, eu não consigo salvar as pessoas. O que eu preciso? Eu preciso dos poderes do Flash, porque o Flash é rápido, ele consegue chegar em todos os lugares. E o Batman, no auge da sua loucura, fala assim, mano, eu vou roubar os poderes do Flash. Aí ele cria todo um plano ali pra aprisionar o Flash, um motor de fusão e tal. E aí, ao invés dele roubar os poderes do Flash, ele acaba se fundindo com o Flash daquele universo. E aí ele se torna o Red Death. E aí, nesse multiverso sombrio, a gente tem toda a saga, né, do Dark Metal, que é o Deus Barbatos reunindo versões do Batman desse multiverso sombrio. A gente tem a fusão com o Flash, com o Red Death, tem o Batman que ri, que ficou muito famoso. A gente tem a fusão com o Hades, fusão com a Comend, com a Lanterna Verde, enfim. Várias fusões, né, e o Red Death é uma delas. O personagem é muito legal, né? E lá na quinta temporada de The Flash, teve um episódio que o Barry entrou nas memórias da filha dele do futuro. E aí ele viu lá no Museu do Flash, menções ao Red Death. Que, pô, o Red Death foi um dos grandes vilões, dos maiores assassinos de Central City, não sei o quê. E aí os fãs falaram, pô, em algum momento o Red Death vai aparecer na série. E aí ficamos contando os dias pra ver o Red Death. Teoria, o Red Death vai vir. E aí, quando eles estavam gravando os primeiros episódios da nona temporada, vazou a imagem ali do Red Death. Ia aparecer. E aí a gente viu e falou, pô, o traje não tá tão legal assim, né? Aí quando tirou a máscara, a gente viu que não era uma versão do Batman, como os quadrinhos. Era uma versão da Batwoman, da Batwoman do Arrowverse. Só que aí eu falei, bom, é o Arrowverse, é outro universo. É uma adaptação, né? Já que a gente não tem o Batman no Arrowverse, pra fazer sentido com aquela história, vão colocar a Batwoman. É a mesma atriz que faz a série da Batwoman? A mesma atriz. É que assim, a gente tinha a Kate Kane na série da Batwoman. Só que aí ela abandonou a série, saiu. E aí eles substituíram a personagem. E aí veio a Ryan Wilder e se tornou a Batwoman. A Kate Kane não quis mais ser. Foi embora e aí veio essa outra personagem. Que eles criaram pra série, depois levaram pros quadrinhos também e tal. E aí a gente viu que seria a Batwoman, a Red Death. Só que eu falei, mano, ainda dá pra fazer uma história legal. Sim. Porque mesmo não sendo fiel aos quadrinhos, dava pra ter um roteiro legal, né? Se tivesse um roteiro parecido com o roteiro do Red Death, dos quadrinhos, adaptando, já ficaria legal. Então nem um roteiro parecido, cara. Porque a própria série do Flash, muita coisa ali é criada. O Savitar, que foi um dos grandes vilões. Nos quadrinhos não é o Flash do futuro. Mas é incrível como eles fazem na série. Mas é bem feito. O Zoom, o Hunter Zolomon, ele não é de outro universo. Então é uma série que... Tem um visual até mais legal. É muito mais legal. Eu acho muito melhor o Zoom da série. Ele ganha um aprofundamento na série também muito foda. Até o Albert Downing, que é o Flash Reverso, ele ganha um aprofundamento. Eles adaptam de uma forma muito incrível também. Até adicionam coisas na história dele, muito foda. Sim, adiciona muita coisa. Então a Batwoman poderia seguir por esse caminho. Só que aí vieram os primeiros episódios. E, cara, é a coisa mais mal feita que já teve na série do Flash. Eu sempre falo que, mano, a pior coisa da série, pra mim, era o arco das Forças Universais na sétima temporada. Eu acho que a maioria nem chegou a assistir, porque a série já decaiu a qualidade a partir da terceira temporada. Sim. Mas quem viu, sabe do que eu tô falando. É horrível. Só que eles gravaram ao longo da pandemia, né? Então eu falo, pô, tudo bem, né? Eles gravaram na pandemia e tal. E, cara, esse negócio da Red Death é muito ruim. Assim, vou dar spoiler, assim, dane-se. É assim... Pra não assistir mesmo, né? É, pra... Cara, no momento que ela chega ali, não tem uma luta com o Flash. Ele não tem luta de corrida e tal. Tá. Ela chega e o Barry só perde a velocidade. E ela realmente, assim como é nos quadrinhos, vem de um outro universo. E ela conta ali a história que, nesse universo, o Thomas e a Martha Wayne adotaram ela. E aí ela teve a vida que o Batman teria. Ela conta que, nesse universo, existia a Liga da Justiça. Só que ela não conseguia derrotar os crimes lá de Gotham. Não conseguia vencer. Assim como o Batman também. Nessa história, o Bruce, então, tinha morrido. Cara, ela não fala que morreu. Só ele não existe. Ah, ele não existe. Ele não existe. Entendi. É, ela foi uma filha adotiva da família Wayne. E aí, ela tomou esse lugar do Batman, fazer parte da Liga da Justiça. Só que ela não conseguia derrotar os crimes... Vencer os crimes de Gotham lá. Aí, ela começou a estudar os poderes dos membros da Liga da Justiça. Porque ela era muito fascinada com tecnologia. E aí, estudando os poderes do Flash, ela criou um traje que dava super velocidade artificial pra ela. E aí, ela quis fazer igual o Superman faz no Injustice, mais ou menos. Quer se tornar uma ditadora lá naquele universo. E prender os criminosos antes que eles cometessem os crimes e tal. E aí, naquele universo, o Flash iniciou uma guerra contra ela pra ela não fazer mais isso. Porque ela tava usando os poderes dele. E aí, numa batalha com ele, ela acabou fugindo pra força de aceleração. Só que a força de aceleração rejeitou ela, porque ela não era uma velocista legítima. E aí, ela caiu na linha do tempo da série. E aí, ela tava querendo usar os poderes do Flash pra voltar pro universo dela. Só que, cara, toda essa história que eu contei pra vocês, se tivesse mostrado, seria legal. É interessante, é. Só que é só ela contando pra Iris. O episódio todo. Não tem uma cena. É tipo o Kang. Quando o Kang chega lá no Homem e Flamiga. E só fala... Eu fiz isso. Eu matei os brigados. Cara, é 20 minutos dela contando numa sala escura. É ridículo aquilo. Não mostra nada? Não mostra nada. Eu imaginei de uma forma completamente diferente, mano. E agora... Então... Não mostra a porra. Eu só falando. Cara, então, porque eu contando aqui... Você imagina ainda a Justiça em outro universo. É. Mas o jeito que o episódio fala é uma bosta, mano. Aí é foda. Não, e sabe qual é o pior de tudo? Quando ela encontra com o Flash, ela chega... Pô, eu sou fodona. Eu sou... Ah, derroto todo mundo. Cara, não tem uma cena de corrida dela contra o Flash. Não tem uma cena de porradaria. Toda vez que ela se encontra, o Flash simplesmente... Não, não tem nenhuma cena de ideia. O Flash perde a velocidade e fica caído no chão. É ridículo, mano. É muito mal feito isso. Estragaram toda a história. Porque assim, a premissa que eu contei pra vocês é... É quase culpa dele ficar sem energia. Ah, ela tira os poderes dele. Fala a tecnologia dela. Só isso. Ô, Luiz, você viu alguma vez que o Grant Gustin falou alguma coisa disso? Tipo, porra, mano. Tá foda, hein? Cara, ele falou... Não é alguma vez, mano? Ele não fala muito sobre isso. Mas tipo assim, no sábado... No sábado não, ontem ele postou a foto das últimas gravações ali da série, né? Tá. E aí, na legenda, ele agradece todo mundo e fala... Gente, eu sei que a série passou por muitas mudanças desde que começou. E eu agradeço muito vocês por terem continuado assistindo. Eu quero agradecer aos fãs. Então, mano, ele sabe que ficou ruim. E tipo assim, a série só acabou agora porque ele não queria mais fazer. Porque a CW ofereceu o contrato de vários anos pra ele continuar fazendo. É tipo, o salário é bom e de faixa? Não, o salário é 300 mil dólares por episódio. Por episódio? Pra ele. Por episódio. Já é mais de milhões aí, pô. Pelo tempo atrás. Pô, como foi isso fazer? É, qualquer... O cara parou porque ele já não tava aguentando mais. Só que, cara, tava muito... Mano, você olha, velho. Eu sou muito fã da série. Eu fui obrigado a fazer vídeos xingando porque eu não conseguia conter esse ódio dentro de mim. São quantos episódios por temporada? Hã? Até a temporada passada eram 20, mais ou menos. Nossa, esse cara tá muito... Só que essa vai ter só 13. Só que essa vai ser 13. Aí tem assim... E pra você ver como que tá ruim. Tá tão ruim que o cara tá cagando dinheiro. Falou, mano, eu não aguento mais. Dê-me seu dinheiro. Eu não quero mais... Teve a cena dela falando... I am vengeance. Você viu? Essa cena viralizou. Horrível também. Não, mas esse nem é o pior. Mas tava ruim ali também. Tava muito ruim. E aí ela baixinha, ela tendo que ficar assim, grande. Aí o cara vai ficando assim e ela... I am vengeance. Cara, e a atuação dela nessa personagem ficou ruim também. A direção ficou ruim, o figurino e tal. E tipo assim, não é nem... O ruim é como eu falei pra vocês aqui. Não é a ideia de colocar ela como vilã. Não é a premissa. É o jeito que eles executaram que ficou uma bosta. Porque eu entendo toda aquela ideia que eles tinham de fazer uma homenagem à série da Bate-Urma, porque ela foi cancelada sem ter um final. Trazer ela pra aparecer ali na série e tudo mais. A ideia era legal. Mas do jeito que foi feito, era melhor que não tivesse feito pra ela. E ia acabar de um jeito melhor. Ainda mais os personagens tão da hora. É uma das coisas mais mal feitas que eu já vi, mano. Nossa, indignado, mano. Que tu estrela. Tem mais super chatinho? Eu senti igual o Caio quando viu Homem-Formiga, mano. Eu não sei se vocês lembram. Teve um... Eu acho que na quinta-feira retrasada que eu tinha aqui no podcast. Eu tava meio puto. Tava. É porque eu tinha assistido esse episódio naquele dia. Mas esse eu tinha visto. Você fez um vídeo xingando. Era esse? Era. Você até fez uma thumb fazendo assim. Nossa, que foda. Assistiu esse corte e gostou? Quer ficar por dentro de todas as últimas novidades do Meio Nerd? Acesse o nosso site, denerds.com.br. Te esperamos lá.